Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões. Hoje vamos falar com você, você que está cansado ou cansada de fazer esse processo, essa jornada da reconstrução. Eu quero falar com você hoje, nós vamos entender os motivos, o que está acontecendo e o que você pode fazer para mudar esse cenário que você está vivendo de canseira, exaustão e assim por diante. Então, nós vamos mergulhar nesse assunto agora para que a gente possa entender um pouco mais o que se passa nessa situação e o que você pode verdadeiramente fazer e sair desse cenário que é tão desgastante. Meu nome é Luciano e eu ajudo você a atrair o seu ex-cônjuge de volta sem que você tenha que correr atrás, se humilhar, nada disso. Pelo contrário, você conseguir criar novamente uma atração, um desejo, algo realmente poderoso entre vocês. E a pergunta que eu tenho para vocês agora é o seguinte. Primeiro, são duas perguntas. Vamos fazer primeiro aqui em duas etapas, vamos dizer assim. Eu quero interagir legal com vocês. E a primeira pergunta é, quem aqui hoje está cansado ou cansada desse processo de reconstrução? Coloca no chat aí para mim. Fala lá, no momento estou descansando. Isso aí já é discurso de guardião. Anderson, cansado, eu, eu, Lilia. Olha quanta gente aqui, eu, eu, Sandra, Santana, cansada Margarete. Aqui no YouTube tem bastante gente também cansada, cansada de morno e frio. Olha aí, a Catiana, não quero desistir. Estou descansando, exausto. Muito bem. Agora, pessoal, vamos lá, deixa eu anotar aqui uma coisa legal. Olha, Milena, Milena falando aqui que voltou. É isso? Milena voltou. Então vamos fazer aí mais festa na live, não é? Volta. Vou colocar aqui para depois poder lembrar. Milena. Muito bem, vamos fazer uma bagunça já já, tá bom? Já já a gente fala. Agora uma pergunta importante para vocês. O que que causa principalmente essa canseira? Na sua opinião, na sua opinião, por que que você está cansado? Por que que você acha que está cansado? Qual o tipo de comportamento, atitude? O que que está, o que faz você falar assim, cara, eu estou cansado. Estou cansado por quê? Estou cansado pois? Preencha a frase. Por que você está cansado? Por que não tem mais jeito? Saudados demais por causa da indiferença. Quando não vê resposta visível. Muito bom. Lutar sozinha. Cansada de esperar. Pela indiferença. Indiferença é complicado. Rejeição. Está frio. Porque aos meus olhos é impossível. Então, aí tem um ponto interessante. Quem foi que escreveu isso aqui? A Elisa. A Elisa falou, porque aos meus olhos é impossível. Então, aqui já tem um ponto interessante, né? Primeiro, aos meus olhos é impossível. Pode até ser que pela parte racional, né? O olhar ali seja impossível. Mas alguma coisa dentro de você ainda acredita. Tanto é que você está aqui buscando informação e esperança, não é? Cansado porque só me dá porrada. Agora, minha pergunta é bem direta para vocês. Eu quero que você reflita sobre isso e coloque no chat para mim. Por que você está aqui se a pessoa do outro lado hoje não quer? O que você está fazendo aqui? Por que você ainda está aqui se você está vendo aí que o outro lado não quer? Que está lutando sozinha? Que está indiferente? Por que você está aqui? Você já parou para pensar? Por que eu estou aqui? Pela fé. O que mais? Buscando a minha melhora? Tentando entender? O que mais? Para buscar a minha evolução como pessoa. Ganhar conhecimento para outros relacionamentos. Perigoso, hein? Venho aqui me reabastecer das energias. Esperança. Porque preciso de ajuda. Parabéns pela humildade. Pela vulnerabilidade, né? O reconhecimento disso. Galera, escreve uma coisa importante, tá? O que mais cansa na jornada de reconstruir um casamento? Existem vários fatores, naturalmente. Muitos que vocês colocaram aqui são plausíveis, são verdadeiros, ok? Por exemplo, ah, eu estou cansado da indiferença, cansado de não ver sinal, etc, etc e tal. Ok. Só que o que verdadeiramente cansa... Escreve isso daí. O que cansa é o foco no outro. Quando você coloca todo o seu foco, toda a sua energia na outra pessoa, você drena, você suga a sua energia vital. Então, o que cansa é o foco na outra pessoa. Então, entenda esse ponto aqui, pessoal. E coloca isso no chat aí para você não esquecer. Quando você foca naquilo que você não tem controle, isso não é algo que dá cansaço. Isso é exaustivo. É exaustivo. Por quê? Porque você fica lá focando na outra pessoa, querendo fazer a outra pessoa dar um sinal, querendo ter um sinal, fazendo a pessoa mudar, etc, etc e tal. Então, entenda uma coisa. Ninguém muda ninguém. Você pode influenciar a outra pessoa. E o poder de influência está no meu poder pessoal. Então, quando eu ativo o meu poder pessoal, eu ativo automaticamente o poder de influência. O foco em outras coisas que você não tem controle, isso é totalmente o quê? Exaustivo. Você entende, pessoal? E aí vem vários ditados populares que fazem você acreditar nisso. Ó, mais uma pessoa que voltou aí, ó. Vamos anotar. Daniele, fica com a gente aí que a gente quer saber depois a bagunça, hein? Daniele. Então, galera, vamos lá. Quer ver uma coisa? Deixa eu colocar um ponto aqui para você. Quais são... Eu vou falar alguns, vê se vocês reconhecem esses. E aí vocês podem acrescentar alguns no chat aí. Quais são os ditados populares que alimentam essa necessidade de você colocar o foco na outra pessoa? Vou dar alguns exemplos para você. Alguém vira para você e fala assim, ah, mas ele foi... Você fala, ah, ele foi embora. Aí a pessoa vira para você e fala, poxa, mas espera um pouquinho. Por que você está lutando? Não adianta. Relacionamento é via de mão dupla. Aí vem outro. O que um não quer, dois não faz. Aí vem outro. Uma andorinha só não faz verão. Vamos lá. Já ouviram essas? O que mais? O que vocês escutaram mais além disso? A fila anda. Olha aí, ó. O pessoal colocando. Tudo crenças. Já ouvi. Olha lá. A Aline Blastos também voltou. Aline Blastos. É isso, Blastos? Fica ligada aqui com a gente, Aline. Que em breve a gente abre uma nova turma aí e você consegue entrar. Porque a gente está querendo entrar no método, né? Nada mais inteligente do que isso. Porque voltar sem ter estrutura emocional é muito perigoso, não é? Olha só a outra que a Lilia colocou. Você é muito para ele. Vida que segue. É livramento. Muito bem. E aí, o que acontece? Pessoal, vem comigo agora, ó. Vamos colocar isso o máximo possível numa linha de raciocínio, para vocês entenderem o tamanho do BO que é isso. Primeiro, nós temos medo inconscientemente. Nós temos medo do julgamento e da crítica de outras pessoas, tá? Nós temos medos da crítica e do julgamento. Isso é inconsciente. Muitas pessoas conseguem lidar bem com isso, etc e tal. É um treino, né? Mas a gente não gosta. É algo natural. Se eu sou julgado, eu estou no meio de um circuito aqui, de um ciclo social. Seja familiar, amizade, que sabe que você separou, etc e tal. E o que você mais escuta é isso. Cara, a fila anda, você é muito. Se ele foi embora é porque nunca te amou e não sei o quê e tá, tá, tá. E fica falando. E aí, você lá no seu íntimo, você fala, é verdade. Mas lá dentro você fala assim, tá, tudo bem. Mas, cara, é minha família. Foi uma pessoa... Eu tenho uma história com essa pessoa. Eu sei quem ele é, quem eu era, como que funciona. A gente se perdeu. Eu gosto dele, eu gosto dela. Cara, eu quero salvar minha família. Só que aí o medo desse julgamento e dessa crítica das pessoas sobre a gente acontece algo bizarro. Você começa a usar os ditados populares e as frases pra se convencer, pra inconscientemente fazer bonito pras pessoas que estão fora do processo. E o que acontece? Você passa a acreditar. Luciano, mas relacionamento não é via de mão dupla? Claro que é. Mas num processo de separação e divórcio, esses ditados não se aplicam em nenhum caso. Por quê? Porque a reconstrução, a reconquista, você ativar novamente o emocional da outra pessoa não é uma condição de você estar numa relação e aí você não tá conseguindo construir e tá sendo separado. Olha lá, o Tales falou aqui, ó. Eu vi até do meu irmão. Se você voltar com ela, esquece de mim. E meu amigo, se um amigo meu, um irmão, falou assim, olha, eu não sei qual que é a tua intenção, eu sei que até você quer o meu bem, mas você falar um negócio desse, cara, você vai ficar comigo depois de 50, 60 anos? Você vai tá velhinho? Mas arranja outra pessoa. Quem que sabe do meu coração sou eu. Se você realmente me ama e gosta de mim, respeite a minha opinião. Me apoie. Ok, pessoal? Então, presta atenção. Galera, então, esses ditados populares, eles vão roubar a sua energia e você vai inconscientemente tentando se convencer. E como você tá colocando o foco na outra pessoa e você tá se convencendo ali pela repetição, pra você não ser julgado por as pessoas que estão fora e assim por diante, o que que acontece? Você vai ficando exausto, porque isso rouba a sua energia. Aí a pessoa fala, Luciano, mas eu tô cansado porque eu já fiz de tudo. E tem um ponto, né, que eu acho interessante, que a pessoa vira pra mim às vezes e fala assim, Luciano, se foi embora é porque era livramento. Posso falar uma coisa na lata aqui, pessoal? Senhor, não. Posso falar uma coisa bem na lata mesmo? Sim, sim, sim. Estão preparados? Quando alguém vira pra mim e fala, Luciano, se foi embora é porque foi livramento. Tudo bem, tem situações realmente dramáticas, mas quando é um relacionamento que se rompe por discussão, por brigas e tal, aí vai embora. Aí a pessoa fala assim, não, é porque foi livramento. Eu viro assim, cara, tudo bem, mas foi livramento pra quem? Eu tenho essa consciência? Será que eu não tava sendo a pessoa tóxica? Será que eu não tava sendo a pessoa compulsiva? Será que eu não tava sendo a pessoa controladora, ciumenta, negligente, agradadora, mesquinha, inferior, sem amor próprio, cobrando, sufocando? Então foi pra quem isso? Então, por que eu tô falando isso? Eu não tô querendo dizer que a outra pessoa não tem culpa no cartório. Eu sei que tem. Eu tenho certeza absoluta que tem. Eu tenho certeza que a outra pessoa tem problema. Eu tenho certeza que a outra pessoa também pisou na bola. Eu tenho certeza que a outra pessoa não tá legal. Só que o que eu quero dizer é que quando você aponta o dedo só pro outro lado, você tira a possibilidade de você olhar pra si mesmo e falar nessa situação aonde eu posso ser melhor, o que que eu posso ser diferente? O que que eu não estava enxergando? Qual comportamento eu posso me livrar? Qual o aprendizado que eu tiro disso? Que evolução eu posso levar pra minha vida? Aonde que eu tô travando e tô atraindo esse tipo de situação? Por que que a rejeição me persegue? Por que que eu tô num ciclo infinito da rejeição, como a gente sempre fala? E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Muitas pessoas que começam a fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, elas acabam se identificando como uma chave importante e poderosa que contribuiu. Galera, presta atenção. Tem gente que fica chateada quando eu falo isso. Tem gente que fala assim, ah, agora é, agora é assim. O cara me trai ou a mulher me trai e agora a culpa é a minha? Eu não tô falando isso, quem tá falando isso é você. Você tá pegando pra você. O que eu tô querendo dizer é aonde eu tenho responsabilidade nisso? Qual a parte que eu posso ser diferente? Não adianta ficar só colocando o dedo acusando o outro. Como já diz aquela ditada popular, vamos dizer assim, quando você aponta um dedo pra alguém tem três apontando pra você. Então, cuidado. É isso que eu tô querendo dizer. O meu medo, e o meu medo no sentido Luciano aqui, quando eu vejo as pessoas comunicarem esse tipo de situação, sabe onde eu fico preocupado? Eu não tô... Galera, de verdade, eu não tô... O teu ex é a tua ex, que cuidem da vida deles agora. O problema é o que você tá instalando aqui, justificando, justificando o outro, justificando que o seu problema é porque ele... Ah, eu fazia isso mais aquele. Não! Não! Nós temos responsabilidade sobre o nosso emocional, sim. Nós temos responsabilidade sobre o nosso comportamento, sim. Ah, não sei, mas ele me tira do sério. As pessoas só te tiram do sério porque você permite, porque alguma coisa está fragilizada ou disfuncional. Caso ao contrário, você não vai passar por isso. O que eu ia falar é o seguinte, aquilo que te incomoda na outra pessoa também tá dentro de você. E eu não tô dizendo comportamento, mas presta atenção. Quando a pessoa te acusa, é porque você, é porque aquilo, é porque aquilo outro, ela tá falando muito mais dela do que de você. E vice-versa. Então, o que eu falo aqui, às vezes, de verdade, de verdade, não é pra agradar, galera. Tem vezes o pessoal fica chateado, pô, mas não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu falo, gente, eu não estou aqui. Presta atenção numa coisa. O Luciano Castro aqui, com muito amor pra vocês, vai falar uma coisa que eu tenho no meu coração. Eu não estou aqui pra agradar. Eu estou aqui pra ajudar a transformar. E toda transformação dói. Só que vale a pena ali na frente, a conta fecha pra você. Então, tudo que está incomodando, se você assistiu algum vídeo meu, se você escutou alguma coisa que te torceu aqui dentro, ótimo! É um grande sinal de alerta aonde você tem que prestar atenção. Tudo que é desconfortável, o nome já está dizendo, está te tirando da zona de conforto. Não estou dizendo que você tem que aceitar tudo. Tudo bem, a vida é sua. Mas o que eu falo não é pra agradar. O que eu falo não é minha opinião. É tudo comportamento estudado. É científico. Onde tem estudos, análises, testes em grupos sociais, comportamento humano. A gente tem muito aluno pra dizer isso funciona, isso não funciona, isso aqui é bacana, isso aqui está errado, isso aqui o problema é teu, isso aqui é o problema do teu ex. Deixa teu ex lá na prateleira. Na prateleira. Dá esse passo. Aí tem umas coisas interessantes. Porque aí a pessoa vem, vem pro método, por exemplo, quando eu faço mentorias, às vezes individuais, aí eu vou lá e falo assim, olha, vamos fazer isso, 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 dentro do objetivo que a pessoa quer. Primeiro você trabalha ela. Aí eu falo, bom, agora vamos agir dessa forma. Aí a pessoa vira pra mim e fala, você não, eu estava pensando aqui no que você falou, e eu estava pensando aqui, será que não é melhor fazer assim, 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 assado? Por que isso, 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 aquilo? Eu falo, então, ótimo. Então você não precisa de um mentor, você já tem as respostas. Aí você fala, nossa, Luciano, que grosso. Não, é pra chocar mesmo. Porque a pessoa está falando o que ela já executou de outras formas, só que ela está querendo fazer algo que é conhecido e o quê? Confortável. Quando eu peço pra pessoa fazer algo que foge dos seus padrões, crenças e paradigmas, aquilo começa a dar um nó. E é aí que você vai sobreviver a algo maravilhoso. Porque essa dor, ela vai trazer uma transformação. Quando eu viro pros meus alunos, tem um negócio que eu falo lá pra galera e falo assim, ó, pessoal, vai chegar até uma hora lá do treinamento que eu falo assim, pensa numa pessoa que você tem muito problema. Você pode fazer esse exercício agora comigo. Pensa numa pessoa que você tem problema, que você não gosta. E agora, durante sete dias, todos os dias de manhã, você vai pensar na pessoa e só desejar coisas boas pra ela. Vai abençoar a vida dela, que ela prospere, que ela seja feliz, e etc e tal. Eu te pergunto, como que você se sente só de escutar isso? Pega aquela pessoa que você mais tem problema. E aí você fala assim, vou pegar essa pessoa e vou desejar o bem pra ela. Eu falo isso lá e aí a galera fica surtada. Quem é do método aqui lembra desse treinamento, não lembra desse exercício, pessoal? Isso ou não? Olha lá. Não consigo fazer isso. Anelize, ó. Não tem como. Ha, ha, ha. Percebe? Não tem como. Vai ficar complicado. Galera, olha só que interessante. Aí teve gente que fez. Já fiz, é gratificante. Quem fez, sabe o que eu tô falando. Olha lá. Aí a Maria falou assim, ó. Nossa senhora, não. É difícil. Muito bem. Por que que ela falou assim, ó, não, não dá, não. Por que que acontece isso? Porque esse é o tipo de coisa que vai confrontar a sua crença. E as suas crenças é que controla os seus resultados. Os seus resultados são controlados pelas crenças que controlam as suas ações. Quando você confronta a crença, o subconsciente rejeita ao ponto de você achar que é uma piada que eu tô falando. Por isso que as pessoas dão risada. A hora que eu falo começa a se confrontar, mas Luciano, qual o benefício? Além de você mandar energia boa, pra quem tá com problema também, a maior beneficiada é a própria pessoa que faz o exercício. É fácil? Não, não é fácil. Simples? Muito simples. Só que exige treino. É lógico que eu falando aqui do nada, você fala, eu nunca vou fazer isso. Eu quero que aquela desgraça lá queime, né? Ela não quer mais nada. Eu não sei o quê. Porque a sogra, porque aquele chefe, porque aquele cara, porque aquela pessoa, porque a amante, porque o rebote, Ah, Luciano, você tá de sacanagem. Entenda uma coisa. Quando você rompe padrões e isso daqui, eu não tô querendo que você seja poliana, porque você, de repente, tem uma crença, né? De falar assim, nem ferrando, porque eu comigo, ninguém pisa. E não sei o quê. E tá, tá, tá. Beleza. A pergunta é, e aí, meu amigo, minha amiga, como tá a sua vida? Você tá incrível? Você tá com um relacionamento maravilhoso? Você tá feliz? Porque as crenças controlam as suas ações e as ações controlam os seus resultados. Então, se você tem uma sensação de certeza sobre você, você não consegue mudar o processo. E você vai continuar colhendo os resultados. No final das contas, eu vou virar pra pessoa com muito amor e ela fala assim, eu não vou fazer, vou falar tudo bem. Então, aceite os resultados que você tem hoje e não adianta ficar reclamando que o mundo não muda e que tua vida é complicada, que é sempre uma luta e etc e tal, se você não está fazendo coisas diferentes pra mudar a percepção sua sobre você e sobre o mundo. No final das contas, eu posso querer ter razão, eu posso querer ser feliz, eu posso querer ser abriguenta, eu posso querer... Quem eu quero ser? Quem sou eu? Qual o resultado você quer viver? O que que tá te travando? Até quando você vai permitir ficar aprisionado dentro dessa jaula emocional que você tá se colocando a partir de agora? Porque uma coisa eu posso te dizer, uma vez que você vê e começa a compreender o que eu estou dizendo aqui, não tem como você desver, não tem como você fingir. você pode até falar, eu não quero. Luciano, eu não consigo fazer? Eu falo, não é que você não consegue, é porque você não quer, porque você está agarrado com as suas crenças e seus traumas. Então, você não quer fazer. Todo mundo consegue fazer qualquer coisa, mas eu tenho que decidir, passar pelo processo. Luciano, por que que você tá falando tudo isso na live de estar cansado cansado ou estar cansada? Porque enquanto você não se rende à essência do bem, aquilo que vai trazer você realmente para um futuro muito melhor, crenças fortalecedoras, se livrar dos vícios, começar a enfrentar aquilo que tá tóxico dentro de você, arrancar essas ervas daninhas que fazem você brincar com a própria desgraça, falar uma coisa que não gosta e morre de rir, falar que tá em dívida e faz piada, tá fora do peso e adora fazer uma piadinha lá no Instagram e no Facebook. Tá no meio da roda, fala das suas próprias contas, acha graça e está com problema financeiro. Tira o sarro, porque comigo é assim mesmo, eu sou a maior curva de rio, sabe, Luciano? Sou a maior curva de rio. Comigo toda treta para. Então, não é pra ser diferente do meu relacionamento. E aí você brinca, e aí etc e tal. E você vai brincando com a própria desgraça, alimentando esse processo. Mas o que eu sei, na maioria de vocês aqui, é o seguinte, a gente brinca, brinca, brinca. Mas a hora que bota a cabeça no travesseiro e olha para a própria vida, ali não dá para enganar ninguém. Ali você não vai enganar ninguém. Não adianta querer colocar a máscara, o personagem, querer ser engraçadinho, mas quando a cabeça bate no travesseiro e você olha para a sua própria vida, você sabe como é que ela está. É nessa hora que você vai dizer como que está a minha vida. Então, eu te digo, sabe quem é você? Você é exatamente essa pessoa quando bate a cabeça no travesseiro e enfrenta a própria realidade. Como diz, você não é o que você quer ser. Você não é o que você diz ser. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você é o seu resultado. Você é o seu resultado. Você pode brincar, você pode premiar, você pode ser hater, você pode apoiar, você pode negar, só que no final das contas, não adianta contar papo. O que entrega para você e para você mesmo, dentro da sua alma, são os resultados que você vive. Os resultados vão entregar quem você é. Então, se você não gosta dos resultados, você tem que mudar a sua identidade. Porque os seus resultados expõem a sua identidade. Escreve isso no chat. Meus resultados expõem quem eu sou. Não adianta contar papo. Só que aí é que mora o grande lance. Quando você ativa a identidade, você recupera, desperta o seu, a sua essência, o seu poder pessoal. naturalmente você muda os resultados. E aí você vai dizer, esse sou eu. Quem eu sou? Eu sou o cara que multiplica dinheiro. Quem eu sou? Eu sou o cara que ajuda a pessoa. Olha aí. Eu sou o cara que é sim, é o cara de família. Eu sou o cara que prospera junto com a minha família. Eu sou o cara de Deus. E como é que eu sei disso? Porque você não precisa explicar. Você tem os hábitos. Você tem os resultados. Você está colhendo. As pessoas te admiram. Elas estão perto. Elas te procuram. Elas querem estar com você. Você olha para a tua conta bancária, você dá risada, fala que benção. Você pode ajudar pessoas. Isso é a sua identidade. Não é quem você diz. Você pode falar para treinar até que você gere os resultados. Então, pessoal, enquanto você não focar nessa parte, você não vai estar cansado. Você vai estar exausto. Porque você está lutando com uma força que não é o seu ex ou a sua ex. Você está querendo fazer eles, quase que obrigar eles a aceitar a versão que exatamente eles rejeitaram. E é por isso que você não tem resultado. É por isso que a pessoa se afasta cada vez mais de você. Luciano, eu fiz de tudo. Tudo o quê? O que de fato você fez nesse mundo? Ah, Luciano, e aí teve uma entrevista hoje de manhã e ela falou, né? A Kiara falou. Ela falou assim, Luciano, eu fiz exatamente o que você fala de risada. Porque eu fui lá, pintei o cabelo, mudei a coisa. Não adiantou nada. Eu falei, isso é bom. É bom porque você está se cuidando, né? Mas não é isso que vai resolver. Está virando chave, sim ou não? Então, lembre-se, insistir, insistir sem você mudar o foco para quem realmente vai mudar esse cenário, cansa mesmo. Insistir cansa. Chato. Exaustivo. Desagradável. Para todo mundo que está em volta. A decisão, toda decisão, a decisão, ela é emocional. Não importa o que ele está dizendo. Não importa o que você está dizendo para convencer. O que importa é o quão você muda o estado emocional da pessoa sobre você. O quanto você muda o estado emocional sobre a sua vida. Então, pessoal, lembre-se, nós vamos criando narrativas para nos convencer que devemos fazer o que já foi decidido pela emoção, pelo nosso emocional. aí falou que o Sandro falou tem em volta isso? Mesmo sendo traído? Participa do evento e você vai ver alguns casos ali que teve isso. E teve alguns casos, teve um caso lá, inclusive, que foi mais de uma traição. Não foi uma, foi mais de uma. E teve toda uma explicação. E ele se tornou uma pessoa tão, ele, porque ele que foi traído. E ele se tornou uma pessoa tão, tão diferenciada que ele escutou da outra pessoa. Tudo que eu fiz foi errado. E você é o homem da minha vida, eu quero estar com você. Percebe? Ah, Luciano, mas se me trair, é a tua crença, são os seus valores, eu não vou brigar com isso. Mas você talvez esteja desperdiçando uma grande oportunidade, inclusive, de você ir para o próximo nível. Já falo direto, porque sempre tem aquela pessoa que está pensando isso. Então, lembre-se, pessoal, todo o processo, você tem que tirar o foco do ex. Se você coloca o foco do lado de lá, você fica exausto. Por quê? Porque você está fazendo de tudo para impressionar e não para despertar o desejo. Não queira impressionar. Não queira colocar coisas para ver se ele, ah, mas que agora eu vou fazer isso porque vai mudar aquela cutucada. Não, parou, parou. Anote aí três grandes estratégias que eu vou detalhar na jornada. Primeiro, sair da dor. Segunda estratégia, despertar a minha essência. Terceira estratégia, criar uma atração irresistível. Uma atração inevitável. Quando eu falo sair da dor, significa o quê? Eu despertar a minha identidade. A dor é a perca da própria identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu sofro porque eu não tenho aquilo que eu acho que é a minha identidade. Aquilo que é o meu o meu tudo, o meu mundo. Você entende? O despertar a sua essência para quê? Porque quando você desperta a sua essência, a sua identidade e você coloca em prática, você começa a gerar novos resultados para mim, não para impressionar. Eu gero resultados para desfrutar. Então, coloca aí, escreve no chat, resultados é para desfrutar e não impressionar. Resultados é para desfrutar na sua vida, não para ficar impressionando. Uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, Luciano, o que adianta eu fazer tudo isso, trabalhar, melhorar, evoluir, prosperar e a outra pessoa não querer? Eu falei, do que adianta, né? O que adianta? Quase que eu falei assim, você está se escutando? Você vai prosperar, vai melhorar, vai ganhar dinheiro, vai ficar com mais saúde, vai atrair pessoas, vai se sentir realizada, vai ajudar outras pessoas, mas nada disso tem valor, só o ex. Isso é a pura descrição de uma dependência. Eu falei, então se escuta, é a sua vida em primeiro lugar, não a da outra pessoa. E lembre-se, Tiago, o Tiago colocou aqui um ponto legal, falou assim, olha, o meu divórcio vai sair, tem como reverter ainda? Participa da jornada, meu amigo, participa porque tem divórcio assinado, divórcio litigioso, tudo revertido, por que o teu não pode? O problema é o teu medo, você está dando a importância onde não tem importância. Se papel fosse intransponível, nenhum casamento acabaria, porque todo casamento, ele tem um contrato, ele tem um papel, é um casamento de papel assinado. Aí se o casamento acaba, agora o divórcio é irreversível, se assinar acabou, game over, nunca mais. Caraca, percebe como não faz sentido isso? Só que isso é um fator psicológico nosso, nós não queremos enfrentar esse processo, queremos evitar a qualquer custo. Vamos trabalhar, muitos vão conseguir evitar antes de assinar, muitos vão ter que assinar para depois reverter. Por quê? Porque a pessoa está obcecada pelo resultado ali. E aí você vai mudar o jogo. Certo, pessoal? Ibor falou assim, olha, minha ex-esposa me odeia. Meu amigo, isso aí significa ódio, né? Ódio é conexão, só que está analisado o plodo errado, você só tem que aprender a dissipar essa dor, chegar no estado neutro e mostrar que não existe mais aquele problema. E agora é o seguinte, pessoal, vamos falar aqui com as nossas guardiãs, aqui ó, Milena, Daniele, Zampor, Aline Blastos. Galera, parabéns, festa na live para a Milena, Daniele e Aline. Se vocês estiverem aí, aproveita e já coloca o quanto tempo você ficou separado ou separada aí, tá bom? Fátima, voltei, depois de sete meses. Mais uma aí, Fátima, que beleza. Fátima, parabéns, Fátima, depois de sete meses, sete meses, muito bem. É, Gleice também, olha aí, Gleice, depois de cinco meses, foi isso que eu entendi? Cinco meses. Aline, três meses separados, quinze anos de casada, parabéns, Aline. Aline, corre para aprender, para nunca mais ser ameaçada pela questão do divórcio, beleza? Maravilha? Daniele Zampar, dezesseis anos de casada, olha aí, e também voltou. Entrei na T18, olha, Daniele Zampar da T18 e voltou. Então, já vi que a Guardiã está aplicando aí, bonitinho. Parabéns, é o que eu falo, quem segue o processo tem resultado, galera, tem resultado. Beijo no coração, fiquem com Deus, palmas para quem voltou, que Deus abençoe, lembre-se que agora é que a porca torce o rabo, hein? Na volta, na reconstrução, o desafio é enorme, mas vocês vão tirar de letra aí, beleza? Beijo no coração e até mais, valeu.